Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vou fazer vídeo de aula da música Cruz Pesada do Trio Paraladura, tá bom? Espero muito que vocês gostem, deixa o seu like, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho de publicações, não esquece, o curso foi muito bacana, o melhor curso de sanfona online do Brasil. Vou deixar um exemplo aqui de um aluno meu tocando nesse tempo que ele tá aí no curso, belezinha? Então, bora começar a vídeo de aula. Bom, galera, então vamos começar aqui o vídeo de aula da música Cruz Pesada do Trio Paraladura, eu espero muito que vocês gostem, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, tá bom? Vou fazer aqui na gravação de Fá Maior, tá? A gravação que eu peguei, eu espero que vocês gostem aí, belezinha? Então, começando aqui o Sol, vamos lá. Chega na hora de ser embora Ok, então vamos lá então começar aqui a vídeo de aula, tá? Primeiramente, vamos lá então, primeiro solo, vai fazer o seguinte, ó Então, assim aqui seria a primeira frase, tá bom? Vou pegar aqui do Fá Fá, Sol, Lá, Si bemol Dó Já cai em terça aqui, pegando aqui, ó U, Si bemol e o Ré Viu aí? Então, de novo Agora a gente vai manter no Ré e vai tocar o Fá Tá? Então, ó Aí você vai fazer dois toquezinhos aqui entre Ré e Fá Volta aqui no Si bemol junto com Ré E faz um clichêzinho aqui entre Lá e Dó Tá? Então, ó Beleza? Então, essa seria a primeira frase, certo? Agora você vai fazer tipo um arrastezinho Ó Vai pegar esse arrastezinho pra cima aqui, ó Vai pegar em terça, ó Fá Lá Mi Sol Ré Fá E Dó E Mi Então, ó Viu aqui? Depois que você faz o... O clichêzinho Tá? Já arrasta, tá vendo? Então, ó Tá vendo? Então, essa seria a segunda frase, tá? A parte final, que é a frase 3, que é... Tá? Então, essa aqui seria a parte 3 e final que você vai fazer aqui, ó Depois que você faz o... Então, vai ser Dó Mi Ré Fá E dá dois toquezinhos voltando no Dó com Mi Então, ó Vai pegar Ré Si bemol O Lá sustenido Vai pegar Lá com Dó Si bemol Si bemol com Sol E o Fá com Lá E faz um arpejo de Fá com clichê Tá? Belezinha? Então, vamos de novo Então, essa seria a terceira e última frase Belezinha? Então, olha só de novo aqui Primeira frase Segunda Terceira Belezinha? Gente, esse é o solinho aqui da música Bem tranquilinho Lógico que a Miguezzi vai exigir um pouco de técnica de terça De escala de terça Né? Mas nada que você estudando não consiga pegar Então, eu dividi aqui em três frases pra você E você vai pegando frase por frase Tá bom? A outra coisa é no finalzinho mesmo Que é o final da música Você vai fazer Né? Você tem um finalzinho aqui que é Você vai fazer aquele início Né? Vai fazer Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó Terça Ré, Si, Bemol Ela vai pegar o Ré com Fá Dó com Mi Ela já cai na sexta aqui Pegando o Dó E o Lá Tá? Sol, Si, Bemol E fecha aqui no Fá Com Lá Então, ó Beleza? Então esse seria o finalzinho da música, tá? Firmou? O acompanhamento da música Fá maior Dó Fá Aí mantém no Fá Aí tem essa frase que ele faz na gravação É o seguinte, gente É muito importante Que a frase Quando você vai tocar Acompanhar e tudo mais Você faça dentro da sua própria inversão Que você esteja facilitado a tocar Tá? Não adianta nada você fazer as notas E ficar saltando demais Sendo que isso não facilita pra você Tá? Então, olha só Fá Dó E Fá de novo Aí faz uma frase Ó Tá vendo? Eu tô em cima do Fá Agora Frasinha E a mesma frase que eu fiz do solo Ó, pegando a terça aqui Ó Fá Lá Mi Sol Ré Fá Dó Mi Então, essa primeira parte é só isso aqui Fá Dó Fá de novo Aí faz a frase Mantendo o Fá A frase agora Vai pro Dó Aí si bemol Fá Dó maior Frase Essa frase aqui é o seguinte Ó Fá Lá Dó Fá É fazer Mi Ré Sintenido Ré Dó Fá Sol Lá Si bemol Beleza 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 Então, essa aqui seria a frase Pra chamar Aí faz si bemol Aí você vai fazer a mesma frase Uma oitava Se você não tiver Você pode fazer a mesma lá Tá? É só pra dar um outro efeito diferente Na gravação que ele faz Mas ele faz a mesma frase Descendo, tá? Se você não tiver aqui Se o sanfona ficou pequeno E demais Você pode fazer De novo aqui Do mesmo jeito Tá bom? Então, pessoal Agora o baixo é o seguinte Você vai acompanhar de acordo, né? Tá? Então, o ritmo de Guaranha E aí começa de novo a música Tá? Então, o baixo aqui, ó Você vê Fá Dó Fá E se bemol tá abaixo Só isso, tá, pessoal? O ritmo de Guaranha Belezinha? Belezinha? Arranhar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque...